Foi entre as ruas Araribóia e Guaianazes do centro de Pato Branco por volta das 9h10 da manhã de terça-feira. A colisão envolveu um cobalt e uma motocicleta. Equipe de socorro do corpo de bombeiros atendeu o motociclista. Ele ficou ferido após sofrer o choque com o carro. Felizmente, sofreu ferimentos leves, sendo encaminhado para a unidade de pronto atendimento de Pato Branco. No carro, ninguém ficou ferido.